Ah, mas esse negócio de carnaval em casa é de espremer limão nos olhos. Tenha santa paciência. Quando falaram que ia cancelar o carnaval, eu até que achei bom. Porque depois de uma certa idade, não é no que é mais saber de bagunça e gandaia mesmo. Ah, mas caímos do cavalo. Achei que o carnaval em casa ia ser vetifrito, churrasco, cervejinha, uma lustrada no Del Rey. Ficar à toa sem camisa, ouvindo o CD do Raça Negra, pra ter pelo menos um esboço do clima do carnaval, né? Mas cês sabem como é que funciona homem casado em casa. É iguarzinho estrela cadente. Cê passa, a mulher faz um pedido. Até agora já limpei caixa d'água, pintei a porta da cozinha, troquei a resistência do chuveiro, judei a tchana mudar os móveis da sala, porque divertimento de pobre é virar sala. Não deu tempo de abrir uma lazarenta de uma cerveja. Churrasqueira, eu só passei perto porque a tchana mandou eu barrer o quintal. A única música que eu ouvi até agora foi o vizinho com a maqueta ligada desde as 7 horas da manhã. Aquele negócio tá zanando a cabeça da gente. E o mais perto do carnaval que eu cheguei até agora foi pendurar o suporte de ponhar a mangueira. É de descolar o rego da bomba. Nem é possível que assistiu o vídeo até agora e não vai deixar um joinha pra nós e inscrever no canal se não for inscrevido. É, ah, pelo amor de Deus, não me vá peidar na farofa.